E é assim que eu vivo, Jesus, por seu amor, que faz o meu ser, por si, adora-me, e ninguém tem nada. É só ter esse nome real, de outras línguas e do seu lar, para pensar que a loucura não está de mim, é assim que eu vivo, Jesus, por seu amor, que faz o meu ser, por seu amor, que faz o meu ser, por seu amor. E é assim que eu vivo Jesus O teu amor é a sensação O teu amor é a sensação O teu amor é a sensação Eu não vou fazer o meu pé Agora sim, agora sim E nem deitar É o poder de ver E não me amar 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 E não me amar